Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repilicar? Hoje a gente vai contar a história da Vila dos Guidos. Vamos lá, Zeb! Essa é a Vila dos Guidos. É aqui que eles dormem, comem, fazem xixi, cuidam da plantação, essas coisas. Tem alguns Guidos que inventam coisas, tipo o Guido Inventor. Tem o Guido Pescador, a Guida Pilota de Balões. E eles todos aqui nessa vila. Eles cuidam dos sonhos, da natureza e de tudo de lindo que tem aqui. O Mundo Ripilic é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, combinado? Tchau! Tchau!